Música Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição alimentando sua família Terça-feira dia 5 de outubro Hoje meditaremos o Evangelho de São Lucas no capítulo 10 versículos 38 a 42 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas, glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta Recebeu em sua casa Sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés de o Senhor e escutava a sua palavra Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres Ela aproximou-se e disse Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar O Senhor, porém, lhe respondeu Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitado por muitas coisas Porém, uma só coisa é necessária Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Marta, Marta, preocupa-te e andas agitados com muitas coisas No entanto, uma só é necessária Hoje, como em cada dia, podemos aprender do Evangelho Jesus convidado na casa de Betânia a dar-nos uma lição de humanidade Ele que amava as pessoas, deixa-se amar porque as duas coisas são importantes Rejeitar as demonstrações de afeto de Deus e dos outros seria um erro grave De consequências nefastas para a santidade Marta ou Maria Mas por que confrontar aquelas que tanto se queriam e que tanto queriam a Deus? Jesus amava Marta e Maria e o seu irmão Lázaro Amando-os a cada um de nós No caminho da santidade não há duas almas iguais Todos procuramos amar a Deus Mas com estilo e personalidade próprios Sem imitar ninguém O nosso modelo está em Cristo e na Virgem Incomoda-nos a maneira como os outros se relacionam com Deus Tentemos aprender de sua piedade pessoal Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha no serviço? Manda, pois, que ela me venha ajudar Servir os outros por amor a Deus é uma honra, não uma carga Servimos com alegria, como a virgem a sua prima Santa Isabel Ou nas bodas de Caná, ou como Jesus no lava-pés na última ceia Marta, Marta, preocupa-te e andas agitadas com muitas coisas No entanto, uma só é necessária Não percamos a paz, nem o bom humor E para isso cuidemos A presença de Deus Ficai a saber Escondido nas situações mais comuns Arronquer e santo E divino Que toque a cada um de nós Ou sabemos encontrar nosso Senhor Na nossa vida corrente Ou nunca encontraremos Vai dizer São José Maria Escrivá Maria escolheu a melhor parte E essa não lhe será tirada Deus quer nos felizes Que a nossa Mãe do Céu nos ajude a experimentar a alegria Da entrega Assim, as duas irmãs acolhem Jesus Querem servir bem a Jesus Só que de modos diferentes Uma pela escuta atenta Maria não se preocupa Senta-te aos pés de Jesus Como os discípulos No oriente se senta aos pés De seu mestre Marta repreende Maria Jesus a defende Para ele basta poucas coisas Marta passa a imagem Daquela mulher trabalhadora Dona de casa Que tem prazer em receber as visitas E acolhê-las Desmanchando-se em cortesias Ela é a típica mãezona Das nossas cidades interioranas As casas dessas senhoras São impecáveis Em matéria de limpeza E organização Os enfeites Na geladeira Na estante Na sala Nas paredes A comida deliciosa Feita na hora E servida até A visita dizer Que não aguenta mais Só quem visita Uma casa Que tem uma Marta Sabe o que é Ser bem acolhido A alegria de mulheres Assim é ver Que a sua Em luz de visita Se sente bem Em sua casa Esse é o maior prazer Que ela pode sentir Mas esta atitude Não basta para Jesus Acabamos de ouvir Como no Evangelho Quando Marta Pede que Jesus Mande sua irmã Maria ajudá-la É bem provável Que Jesus Tenha dado Aquele sorriso Acolhidor Para Marta As suas palavras Devem ter sido Bem mais Amenas Do que as escritas Por Lucas Jesus deve ter dito Com um sorriso Oh Marta Por que te preocupas Tanto E isso que você Está fazendo É importante Mas vocês Podem deixar Para fazer Noutra hora Maria escolheu A melhor parte Não a recrimine Mais tarde Ela vai lhe ajudar Por enquanto Sente-se aqui Conosco E Marta Deve ter percebido Que de fato Estava deixando Passar Uma oportunidade Rara de receber Os ensinamentos Do Mestre Jesus E deve ter sentado Para ouvi-lo Portanto O importante É ouvir Jesus Torna difícil Vivemos um mundo Apressado Corre para aqui Corre para ali Mas nos esquecemos Que correr Não quer dizer Crescer Na fúria consumista O homem perde Os valores Da contemplação E da prece O Senhor Pede para parar Um pouco E ouvir Escute Deus Fale-lhe Das coisas do céu Não tenha pressa De sair Quando Estar na missa Ou na oração Dê tempo a Deus Todos Um feliz E abençoado dia Colégio Autêntico Da educação infantil Ao ensino médio Valores e competências Para o sucesso Da escola E na vida Colégio Autêntico E a família Na transformação De jovens Em cidadãos E líderes Na sociedade paraibana A certeza Do sucesso Do seu filho Hashtag Vem ser autêntico